No fim, eu tava sempre com força segurando o meu mundo E salva, salva a mensagem que aqui eu vim passar Pra quem acha impossível algum dia conquistar E to com espada em punho, transformo em texto certo E aí, senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o senhor Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, vamos jogar aqui Sky Wars, velho Cês tão vendo ali, galera, no lado direito, 1111 kills Sim, mano, cheguei a mil kills aqui no Sky Wars, velho Isso é muito, muita coisa Eu tô ligado que tem gente que tem mais que eu e tal Mas eu jogo um pouco aqui, tá ligado? Tipo, eu não jogo muito Sky Wars, eu jogo mais pra gravar E, velho, isso é muita coisa, né? Mas, mano, sério, eu tô bem feliz Eu ia gravar eu catando mil kills em vídeo Porém, eu fiquei jogando de madrugada e acabou que chegou sem querer, né, a mil kills Mas é a vida Mas então, vamos comemorar essas mil kills aqui, velho Já vai deixando seu like no vídeo E vamos tentar passar dos 1500 likes que vocês sempre me pedem em Sky Wars Então, pra continuar, deixa um like, beleza? Então, vamos pra partida, fui! Beleza, galera, começou aqui a primeira partida E, mano do céu, vamos que vamos tentar ganhar essa aqui Ah, eu espero que a gente consiga ganhar isso aqui com, mano, com a vontade do fogo Tá ligado, do Frozen aqui Mas, beleza, ó, já estamos com uma espadinha boa, né? Bem boa, beleza, 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 beleza Ó, galera, mano, é mil kills, né? É mil kills, é mil rushs, então, velho É mil rushs, vem, vem, vem Vem, ferão, vem, fera da base Batei, beleza, boa Beleza, 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 beleza Beleza, ok? Ó, 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 sai daqui, tio Sai daqui, sai daqui, eu não tô gostando de você Sai daqui, sai daqui Não gostei de você Você tá querendo rushar pra ilha dos outros aqui? Na malícia, tiozão, na malícia Você tá na malícia Eu tô na maldade com você, você tá na malícia Sai daqui, tio Sai daqui, tiozão Sai daqui, parcerinho Sai daqui, mano! Batei, boa, caracias Beleza Eu preciso de calça, ok? Mano, caraca, o negócio aqui já tá frenético Mano, eu já acordei, tipo, eu quero gravar Sky Wars, tá ligado? É tipo assim que eu acordei hoje Mas tá, sai daqui o esqueleto do caramba, beleza Mano, esse esqueleto vai ferrar Esse esqueleto vai... Mano, eu odeio esses bichos Tipo, mano É... Como fala, abóbora Eu não gosto aqui no Sky Wars Porque atrapalha muito, 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 muito Ô, cara, louco Louco, louco, louco Tá louco, o cara aqui Tá louco Beleza, matamos o cara aqui também Ok, tamo jogando muitos aqui já, velho Caraca, eu já tô frenéticos Beleza? Tem flecha Não tem flecha Caraca, que inútil que eu sou, né? Mas beleza, galera Drop isso aqui, ok, ok Vamos continuar rushando Vamos continuar rushando A gente tá com três kills aqui Três PVPs Insano Beleza Vamos que vamos pegar esse cara aqui Então, vem, 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 vem Vem, galera, vem, galera Vem, galera, me matei Não, não matei Filha do mamãe Escapou na hora, hein Escapou na hora Deu sorte Eu peguei a kill? Não, puta susto Deu assistência, eu acho Mas tá Eu pensei que eu tinha pegado a kill do cara Eu ia falar Caraca, eu sou bem, bem, bem Papá kill de ovo, né? Mas beleza O cara já pegou todo o fixe aqui Então Então tá, né? Beleza Tampo isso aqui assim, ó Vem aqui, 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 aqui Calma Tampo isso aqui Tampo isso aqui Que o cara ali tá forte, galera O cara que tá ali tá forte Então fica bem esperto com esse cara Na verdade Na verdade Eu vou fazer uma coisa diferente Eu vou matar esse cara na loucura, na loucura Bora Ah, mano, que filha da mãe Ele tem essa bolinha Ele tem essa bolinha Puts, griloso Vem Vem fera, vem fera Vem fera Porque vai morrer você Não adianta Você pode ter essa bolinha Pode ter o que você quiser Mas o que adianta? Você não vai me matar E beleza O cara ali tá dropando bastante flecha Deve ter meu arco agora Mas eu joguei fora É a vida, né? Eu sou uma anta Eu sou uma anta Vai, vai, vai Dropa, 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 dropa Morre, morre, morre Não morreu, beleza Calma Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Beleza Ai 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 Esse cara gosta de arco Esse cara gosta de arco Eu já tô percebendo isso Então tá bom, mano Então tá bom Você gosta de arco Eu também gosto de arco Mas eu vou te matar De um jeito bem mais foda, moleque Fica na sua Primeiramente você fica na sua Vamos que vamos Vindo aqui Ai que filha do mamãe, velho Não, é sério esse cara, né? Não, é serinho mesmo Mas não Não, 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 não Morre, mano Cinco kills aqui pra vocês Mano, sério Já merece o like a primeira partida, mano Comemoração aqui de mil kills, tá ligado? E é nóis Beleza, galera Vai começar aqui a segunda partida E, mano, mano Vamos que vamos tentar ganhar isso aqui E, velho A gente tá brincando muito nesse Skyward Sério, tá ficando bem complicado Porque não tá tendo mais graça Tipo, velho, ontem eu cheguei de brincadeira Nas mil kills, tá ligado? Tipo, eu tava lá jogando em off e tal Aí eu falei Puts, velho, falta tipo 300 Eu fiquei jogando, 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 jogando A hora que eu fui ver 300 kills Fiquei mó puto Porque eu queria mostrar em vídeo, tá ligado? Mas, hoje aqui é a comemoração das mil kills, né? Então, é... Vamos jogar felizes, né? Vamos jogar felizes Beleza, vamos aqui, 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 aqui Ó, galera Aqui vocês tão ligados que o bagulho é louco por ser excelente A gente nem pensa A gente já vai pro fixe, ó Ó, no estilinho, moleque Já bota aquele bloco pra não tomar aquele dano Cês tão ligados, né? Cês aprendem esse bagulho pra comigo, mano Que o Pepo aqui ensina vocês bastante coisas, né? Então, cês tem que agradecer a mim Porque se não fosse eu Cês não iam aprender muita coisa Beleza, vem aqui, 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 aqui Ok Ó, galera Ah, ah, ah Cheguei Ah, ah, cheguei Cheguei, caralho Cheguei, moleque Morre Morreu Beleza, matei o cara aqui Ok Ah, protection 4 Obviamente eu quero um protection 4 No meu peitoral, né, moleque Não sou louco Beleza Ah, os cachorros da vizinha Tão meio latina aí hoje, galera Mas, não liga não Liga não É meio, é meio louco, né? Meio, meio, meio Cachorro dogs, né? Então tá Ah, eu preciso matar os caras Porque se eu não matar os caras Eu vou ficar bem chateado E bem triste Então, pera aí Não, errei o cara Droga, droga, droga Mas eu vou indo Vou indo Porque eu sou retardado Beleza, beleza 3, 2, 1 E é nóis, sério É nóis, sério É nóis, sério Da base É nóis, é nóis, é nóis É nóis, é nóis, é nóis Boa, beleza Ah, cadê, cadê, cadê O próximo? Ali Ah, leleque, leque, leque Toma, parceirinho Toma Não, 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 não Beleza, matei Matei Falou pra mais uma Eu gosto de fazer assim, velho Corro, tá ligado? O cara meio que Meio que morre pra mim E tudo mais Toma Acertei, beleza Ah, meu arco tá meio forte Não sei se você tá percebendo, cara Mas Vou ser bem corajoso De, tipo, me enfrentar, né Beleza, beleza Tá, fica aí Então que eu vou pro Fício Então, já que você não quer treinar comigo Ah, você vai correr Como uma mocinha, né Então Eu vou pro Fício aqui mesmo Fico sozinho Eu e Deus aqui, beleza Tá Aqui não tem mais item Ah Mano, eu queria uma calça de diamante, hein Vai, ia ser bem útil Mas tá Deixa quieto, então Tá com isso aqui E Tudo mais Beleza Tá, cadê os caras, velho Cadê o cara, cadê o cara Tá ali, ó E aí, fera Tá suave? Tá, deixa ele ali, então O que que é isso? O cara do nada aqui, tio Mano do céu Calma, calma, calma Matei, boa Beleza Ali, outro ali, ó Acertei Beleza Oh, yeah All All, nigga Beleza Mano, beleza Esse cara que tá tirando o flash Com o retardado E Aquele ali, ó E aquele lá, beleza 3, 2, 1 E toma Beleza, errei a flecha Ok O que que a gente vai fazer, galera? Ficar pensativo, né Ficar pensativo e tal E, mano Não, vamos lá Vamos lá, vamos lá Sem, sem, sem recalcão Beleza Tá, matou Você matou, cara Parabéns Agora vem papo Só que eu que matei Falou É nóis 5 kills novamente Mano, vai jogar muito isso aqui Na moral, merece muito o like Esse vídeo Que é Skyhors, mano É nóis Beleza, galera Vai começar aqui, mano A terceira partida A última partida Porque agora vai ter 3 partidas Skyhors Que não é frenético Então, beleza, mano Vamos que eu vou tentar jogar isso aqui Mano, por que que os caras Tem o negócio diferente Eu não tenho, mano Deixa nos comentários O que que é isso aí, mano Porque eu nunca sei O que é isso, velho Mas ok Ah, vem aqui Boa, beleza Ah, tá Uma espadinha decente Graças a Deus Eu não vejo essa de pedra ruim Porque de pedra é muito ruim, velho Meu Deus Tá Temos blocos Temos madeira, né Temos arco, flecha Uma espada boa Ah, tá Só falta a gente ganhar, né Tipo, a gente ganha assim, galera Aqui no Skyhors A gente ganha assim, ó Ó Na flechada, beleza Bom, já matamos um Vou aproveitar a ilha dele ali Por quê? Porque com certeza Ele não pegou os baús Porque ele só tinha o capacete do kit, né Que é o meu kit no caso Então, ele não pegou os baúzinhos Quer ver, ó Falei que ele não pegou os baúzinhos Eu sei quando o cara não pegou os baúzinhos, galera Beleza Preciso de uma calça de um peito de diamante, né Então tá Não tem nenhum aqui Deixa eu ver Calça e peito de diamante Nada, beleza Então um bloco A gente tem pra caramba, beleza Então tá, galera Vamos que vamos pro fist Então já matamos um ali O cara ficou Meio que moscando, né Então tipo, mano No Skyhors É uma dica, é uma dica É uma dica Não pode moscar Não pode, não pode, galera Não pode, não pode Beleza Ai, 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 ai Outra ali, ó Outra ali Ó Boa, acertei Beleza Ai, ai Calma, calma Ok Vem aqui, 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 aqui Ai, boa Calma Alô, outra lá na frente Acertei Acertei Nossa, caraca Eu sou tipo um mito do arco, né Beleza Vamos que vamos então, galera Tentar ganhar essa aqui, velho Eu espero que a gente consiga, mano Sério Ai, o Facebook Ai, o Facebook Tá pitando O Facebook deu aquele apito Safado agora, moleque Tá, mas vem aqui Aqui, boa Drops aqui Power 5 e tá Vou pegar aqueles caras na correria, velho Vou na correria, galera Ó Correria Marcou, velho Matei um aqui Boa O outro vai morrer Vai morrer agora Se não morreu Agora você morre, parceiro Agora você morre Falou, 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 falou Matamos Boa Beleza Ok, agora a gente sobe aqui Rapidão E boa Não aconteceu nada Aconteceu nada Fiz uma kill ali bem louca Beleza E aí, fera Você tá loucão mesmo, hein, Johnson What? Morreu Oxi Que isso Tá, fica aí na sua, moleque Cara usando os hacks aí da vida aí Safadão Beleza Alto lá, galera Lá na frente, ó Toma Já toma um Power 5 na cara aí E beleza Vamos pegar ele aqui E aí, mano Suave Eu tô tranquilo Você também tá tranquilo Putz, mano Você é o último Sério Ah, ganhei É nóis, mano É nóis, é nóis, galera Três partidos aí Três likes Deixa o like no bagulho Tá ligado, é nóis Mas, galera Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Foi uma partida aí, né Três partidas Skyhors aí De mil kills E, mano, velho Muito obrigado mesmo A todo mundo que assistiu o vídeo Tá aqui Se você assistiu o vídeo Dessa aqui Deixa um like Porque é muito importante E, velho Outra coisa, galera Manda o canal pra todo mundo Pra gente chegar logo A meta de 100 mil inscritos Que, mano Vou ficar muito, muito feliz Beleza É nóis Tamo junto Até o próximo vídeo E eu amo vocês Mas redes sociais Tá na descrição Em Twitter Facebook, Instagram Snapchat A fanpage do canal Me adiciona lá no Facebook Porque logo, logo Meu perfil vai lotar E eu não vou poder mais aceitar Vocês só vão poder seguir Tá ligado Então, adiciona lá Beleza É nóis Falouzinho Até o próximo vídeo Falou